Alexandre XRE 300 esse vídeo curto vou explicar aqui uma dúvida do Luiz Tamioso a propósito da moto tá muito suja eu lavei e peguei chuva Luiz Tamioso perguntou é o Luiz né do canal Luiz Tamioso ele é lá do Rio Grande do Sul de Parrupilha e perguntou se essa moto tinha um prolongador para o guidom e vou mostrar aqui tá escuro mas dá para ver a bandeja embaixo né aqui tem esse prolongador é original da moto aqui pega o guidom ele perguntou também se aqui ainda tinha se tinha como ajustar o guidom e tem espaço ainda o que tem os dois dedos aqui dá para colocar o guidom mais para trás ou mais para frente e precisamos ajustes aqui do na direção a propósito tem o ajuste dele de posição né das manetes você pode colocar ela mais alta ou mais baixa aqui né ou seja mais distante do punho mais próximo do punho tanto para embreagem quanto para o freio eu vou mostrar mais um pouco aqui do prolongador e é isso aí essa foi a dúvida do Luiz Tamioso do Rio Grande do Sul Farrupilha